Eliminado do BBB 22, Lucas Vissoli levou sua piscadinha para as ruas. O capixaba que antes do programa já tinha se tornado conhecido por fazer os gestos em outra plataforma é considerado abordador por telespectadores. Fiquei das 16 às 20 horas fazendo as piscadinhas e tinha uma fila muito grande na rua para tirar fotos, mas fiquei 24 horas no carrossel na prova de líder que venceu dentro do BBB. Então, me dedico a permanecer até as últimas pessoas. Se quisesse tirar mais, eu tiraria numa boa. Eu até falei nos stories, gente, sou tímido, então vocês que quiserem me abordar para alguma coisa, podem ficar à vontade. O estudante de medicina lembra que antes do reality recebeu críticas negativas ao que viraria sua marca na atração da TV. Falaram que não era legal, que era chato, que era coisa de bobo. Os meus amigos próximos é que gostavam, então continuei. Eu não me importo com a opinião de quem não está perto de mim. Hoje vejo que todo mundo compra e faz. Crianças, senhoras de idade, é super divertido. Diz Lucas ainda que para fazer demais movimentos, foi convencido a aderir procedimento estético no rosto. Antes de entrar no programa, já tinha me oferecido botox, mas eu não quis fazer nada. Eu já tinha passado pelas seletivas, as pessoas já tinham visto como eu era e a aparência poderia mudar. Agora estou fazendo muito a piscadia, então topei. O ex do BBB está em São Paulo e ainda não conseguiu encontrar com a namorada eslovênia também eliminada. Ela tem cumprido a agência de gravações do programa Globo, no Rio de Janeiro. Últimas notícias de Lucas Bissoli e Eslovênia.